Música O Parque Ecológico Mico Leão Dourado em Silva Jardim foi reconhecido como reserva particular do patrimônio natural. A portaria foi publicada pelo ICMBio. O Parque Ecológico Mico Leão Dourado tem uma área de 151 hectares. Nos anos de 1970, os animais quase desapareceram. Na época existiam apenas 200 micos. Começou aí um esforço pioneiro para salvar a espécie da extinção por meio de uma parceria com instituições de pesquisa e conservação da natureza e a comunidade local. Micos trazidos de zoológicos de diversos países foram reintroduzidos na região e com isso foi criada em 1992 a Associação Mico Leão Dourado. São mais de 30 anos de luta pela conservação da espécie e da flora local. Hoje a associação estima que existam 4.800 micos leões na natureza. Com a criação do Parque Ecológico, a região foi aberta à visitação, onde o público pode conhecer a flora e a fauna, além do trabalho para a conservação dos animais e ver o mico bem de perto. A portaria que transforma a região em uma RPPN foi assinada em Brasília pelo ICMBio e a Associação. Assim, o parque se tornou oficialmente uma área protegida. É muito importante esse reconhecimento porque garante a proteção dessas florestas para sempre. Isso vai ajudar o nosso trabalho, inclusive de envolvimento de outros proprietários rurais para criarem suas RPPNs e ampliar a proteção dessas florestas. Isso ajuda o proprietário, ajuda a natureza e garante uma proteção para toda a vida. Então nós estamos muito felizes com esse reconhecimento. Somos agora, a nossa área é uma área de humanidade de conservação federal e queríamos compartilhar isso com todo mundo. A RPPN possui uma localização estratégica para a conexão florestal com a Reserva Biológica de Poço das Antas por meio do Viaduto Vegetado, inaugurado em 2020. O objetivo é assegurar a conectividade do habitat do mico e a sua sobrevivência por longos anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho